E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Nave, muito bem gente, estamos aqui com mais um vídeo de Black Clover Infinite Night. Muito bem, temos duas coisas para falar hoje, essa aqui que vocês estão vendo aqui do lado da Quest da Chave, que é o PVP, que finalmente chegou. Eu estava esperando o PVP chegar para então poder falar sobre ele. E o Sumos, que temos novidade. Antiga, mas é novidade porque já teve no jogo e ele finalmente voltou. Muito bem, o Asta Negro voltou, minha gente, agora se você quiser ele, você pode entrar aí de novo. Pelo que eu estou vendo aí, é um sumo especial do PVP, pelo que eles disseram lá, pelo que está aqui na imagem aqui, que esse negocinho aí de espadinha aí é no modo PVP. Então eu trouxe o Asta Negro de volta para comemorar o lançamento do PVP, pelo que eu estou entendendo. Bem, primeira vez que ele volta depois, acho que uns dois meses que ele for lançado, baita de um personagem, personagem muito bom mesmo. Tem gameplay dele aí no canal, se você quiser dar uma olhada aí para ver o que ele pode fazer e que ele realmente vai se encaixar com uma luva no PVP. Eu adoraria ter a minha conta principal de volta que eu perdi para poder jogar com ele no PVP, que ia ser ótimo. Mas como eu perdi, só posso sentar e chorar mesmo. Muito bem, temos algumas novidades também com ele. Vou mostrar aqui os status dele, que eu acho que não mostrei no meu vídeo que eu fiz lá não. Mas, pois bem, o videogameplay dele tem 3250 de HP, 275 de defesa, até uma defesa mais ou menos. 175 de inteligência, 800 de ataque, 325 de speed e de luck. E ele é desse tipo aí, cinza com esses raios brancos aí, que é um personagem especial, que não é sempre que ele aparece. Eu acho que os status dele não sofreram nenhuma mudança não. Aqui estão as skills dele, o especial que acerta um alvo só, dá um dano absurdo se você souber, se você buffar ele com ataque. E diminui a chance do inimigo também conseguir cristal de especial. O efeito do A1 dele aumenta o ataque dele e abaixa os outros que vão atacar junto com ele. Não é um efeito de A1 muito bom, não use ele como líder. A primeira skill que pega 3 alvos na horizontal, a segunda skill que deixa ele invencível pro período de tempo. E tem um recover condition também, que eu acho que elimina alguns status negativos do jogo. Não elimina paralisia, mas eu acho que aquele de dano, eu acho que elimina. E a terceira skill dele que pega em todos os alvos, não necessariamente pega em todos os alvos ao mesmo tempo. Mas ele meio que distribui o dano e pode pegar todos os alvos sim. Ele pode atacar duas vezes em um alvo só e não necessariamente pega em todos assim, uma vez só. Mas ele procura pegar todos os alvos sim. E o que tem de novidade aqui? Que eles colocaram esse equipamento aqui. Que ele não tinha esse equipamento antes. Eles colocaram esse equipamento agora. Que dá mais 2500 de HP, mais 300 de ataque e 225 de defesa. Vai cair perfeitamente pra esse Asta Negro. Cara, ele vai ficar roubado pra caraca com esse equipamento aí. Vai ficar muito roubado. Vocês podem ter certeza disso. Galera, se eu tivesse meu Asta Negro agora, eu ia estar feito. Eu ia estar feito. Porque ele já está no nível 100 maximizado. Ai, ai, ai. Eu ia ser só alegria com esse equipamento aí. Mas infelizmente eu não vou fazer Summon nele não. Vocês estão vendo aqui que eu recritei falência nessa conta aqui. 200 gemas só. E nem mesmo na secundária eu vou fazer não. Vou esperar Summon novo. Tá, galera. E muito bem. Vamos finalmente ver aqui o PVP. Dá uma olhadinha aqui nele, então. Muito bem, galera. Eu estava esperando muito tempo por isso aí. Então o PVP chegou, minha gente. Bem, eu vou fazer um vídeo de gameplay desse PVP depois desse vídeo aqui. Você pode jogar mais 5 vezes ali pelo que eu estou vendo. Depois recarrega. E tem aqui as equipes pra você tentar enfrentar. Essa aqui está supipa pra mim. Está facinho, facinho. Melzinho na chupeta. Essa aqui pode me dar um pouco de trabalho, mas eu acho que dá pra eu ganhar. Porque duas healers ali. É, né. Vai ficar correndo bem a equipe. Mas eu não sei não. Bem, colocaram dois defensivos. E um só atacante vai tirar muito pouco dano nessa equipe aqui. Eu gostaria de testar essa equipe aqui pra ver se dá. Essa aqui pra mim não dá de jeito maneira. É equipe top, top. Focada 100% em ataque. Vai me destruir. Com certeza essa equipe aqui vai me destruir. Eu colocaria o... Eu colocaria o... O Leopoldo de líder aqui. Que o efeito de on dele é melhor, na minha opinião, que o do... Do Capitão Vangense. Mas tudo bem, né. Foi a escolha dele. É o que eu faria. Aqui nós temos uma equipe que talvez dê pra eu vencer. Mas não seja tão fácil assim. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui também não dá não. Já colocou o Leopoldo de líder. É o que eu faria. Essa equipe aqui eu acho que eu não conseguiria. E tudo. O ataque. E a... E a mimosa lá de healer pra segurar as pontas. É uma excelente equipe essa aqui. Não sei se eu conseguiria vencer. Deixa eu clicar aqui pra ver o que temos aqui. Ah, aqui a gente pode ver a estratégia dele. Tá aí usando a estratégia dos touros negros. Ativou o Burst com o Yami e com o Asta Negro lá. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui. Tá. Dando um crítico aqui que essa formação aqui dá. 100% ataque pelo que eu tô vendo aqui. Deixa eu ver aqui a formação 2. É uma formação defensiva. Tá, beleza. E botou o Leopoldo lá no centro. Asta Negro aqui lá em cima, é claro, né. Ele tem uma skill que... A segunda skill dele que deixa ele invencível. Deixa ele lá que aí ele já salva o personagem de tomar dano. Esse aqui sabe o que tá fazendo. Esse aqui sabe o que tá fazendo. Deixou a... Mimosa recuada lá... Lá no fundo lá pra não tomar dano. É. Esse aqui sabe o que tá fazendo. Esse carinha aqui. Tá, isso aqui... Com certeza eu não consegui ganhar. É, então a gente pode ver tudo isso aqui nesse modo aqui. Tá, beleza galera. Isso aqui foi só pra vocês verem mesmo o que que... Essas novas notícias aqui. Isso aqui é só as notícias mesmo. Então, eu vou terminar de gravar isso aqui. E vou, então, fazer a gameplay desse modo PVP aí. Bem, não sei se eu vou postar a gameplay do PVP hoje. Então, eu acho que pode ser amanhã. Já que vocês já tiveram dois vídeos hoje. Muito bem, gente. É isso aí. Esse vídeo está terminando por aqui. Até breve. Tchau.